Na quarta audiência pública realizada no Fórum de Itumbiara, esteve presente a desembargadora Nelma Branco Ferreira Perillo, o diretor do Fórum de Itumbiara, juiz Roberto Neiva Borges, demais autoridades e população em geral. A Corregedoria Geral de Justiça de Goiás, em parceria com a diretoria do Fórum de Itumbiara, realizou a quarta audiência pública. O objetivo principal é melhorar a comunicação e a interação da população aos assuntos ligados ao Poder Judiciário. Trata-se de uma audiência pública orientada pelo CNJ e a Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Goiás tomou a iniciativa de vir até as comarcas participar de uma audiência pública. Então, será presidida pela Corregedora Geral, desembargadora Nelma, assistida pelo juiz auxiliar, doutor Antônio César, e que buscará nas comarcas saber a necessidade e a capacidade de trabalho dos magistrados, a fim de auxiliá-los orientando, fornecendo condições materiais e pessoais para que o sucesso ocorra em uma prestação judicial que se espera ser de forma célere. A audiência pública tem a finalidade de aproximar o Poder Judiciário do jurisdicionado. Ela quer colher informações daqueles que usam o Judiciário para melhorar o serviço. Normalmente se aborda muito a questão de informática, de melhoria dos sistemas, a questão do projude, amorosidade que às vezes acontece, a falta de juízes, realmente nós estamos com um déficit de magistrados no Estado. São um dos temas mais comuns.